A gente vai falando agora sobre as eleições do próximo ano, viu gente? Porque o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, decide unificar o horário de votação em todo o país. Agora será o horário único em todos os estados brasileiros. A votação será realizada das 8 às 17 horas em todo o país. Aqui em Mato Grosso do Sul, a votação será das 7 às 16 horas, assim como no Amazonas, em Rondônia, em Rorama e no Mato Grosso, onde o fuso é uma hora a menos em relação à capital federal. No Acre, o pleito começará às 6 horas e terminará às 15 horas, pois o fuso horário é duas horas a menos que o horário de Brasília. Em Fernando de Noronha, que está uma hora à frente, a votação será das 9 às 18 horas. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, disse que a medida foi tomada para que as eleições possam transcorrer com tranquilidade e não ocorram dúvidas sobre a lisura na divulgação dos resultados. Com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral em unificar o horário para o dia da votação, agora não terá mais que aguardar o resultado das urnas de um determinado estado, como por exemplo, de Mato Grosso do Sul, para saber quais são os eleitos. Em Três Lagoas, eleitores aprovaram a mudança no horário. Edinho Ferreira dos Santos concordou com a decisão do TSE em unificar o horário da votação. Eu concordo que seja mudado, que seja igual ao Brasília. Por quê? Porque para a gente ter a mesma meta, né? Mesmo ficar um lugar de um jeito, outro ao contrário, então vamos seguir tudo o Brasília. Na opinião de Edinho, não apenas o horário da votação deveria ser modificado, para ele deveria ser um horário único no país. Eu acho que é o seguinte, desde que muda, que muda para os outros serviços, que muda tudo iguais. Sabe, tudo tem que ser mudado. Então, acho que deveria ser um horário único no Brasil inteiro? Sim, na minha opinião, sim. Por quê? Porque, vamos assim, a gente segue uma meta só, que nem nós hoje no Mato Grosso do Sul, nós temos esse horário, sempre atrasado, e eu não canto num horário, que nem São Paulo, de um jeito, nosso é outro, então se fosse tudo igual, já era melhor para todo mundo. Valdir Ferreira da Silva também aprovou a mudança no horário de votação. É uma boa ideia, nossa forma, e é bom. Por quê? Ah, facilita mais, né? Porque o horário do Mato Grosso fica já mais tarde, vai escurecendo mais, né? Para mim é bom. Quanto ter um único horário no Brasil, ele discorda. Tem que ficar do mesmo jeito que está mesmo, está bom desse jeito. Elson Araújo também é favorável ao país ter um único horário para tudo, e não apenas no dia da votação. O horário só geral é bom, porque eu sou acostumado nos outros horários. Eu sou alagoano, mas já passei para a Banda de Minas Gerais, em São Paulo, ali. Sempre eu sou mais acostumado no outro horário, e aqui é uma hora amena e dificulta tudo para nós também, né? Obrigado. Obrigado.